Fala galera, bem-vindo ao canal Qual Notebook Comprar Hoje porém vai ser um pouquinho diferente Hoje vai ser mais pra qual notebook não comprar A gente vai falar sobre alguns modelos de notebooks da linha Expert da Samsung Mais especificamente os modelos que terminam com VD1 ou VF3 Que a marca lançou E nós vamos também falar dos motivos pelos quais esses modelos não estão valendo a pena comprar Então, vamos que vamos Bom, já faz um tempinho que a linha Expert da Samsung Ganhou alguns novos membros, alguns novos notebooks Com processadores de sétima geração Ou seja, a marca tinha lançado antes os modelos de notebooks com processadores de oitava geração Mas ela resolveu lançar depois outros com processadores de sétima A gente acredita que o objetivo deles provavelmente foi trazer uma outra opção ou outras opções com preços mais acessíveis Mas isso não deu certo Um exemplo desse notebook foi o NP350-XAA VD1-BR Esse notebook é equivalente ao X40 Só que ele vem com processadores 5 de sétima geração O X40 vem com o de oitava geração A outra diferença é que o X40 tem duas opções de cores Pode vir na cor branca ou na cor cinza Já o VD1 só pode vir na cor cinza Apesar de a gente acreditar que o objetivo tenha sido trazer opções com preços mais acessíveis Eles ficam mais ou menos na mesma média de preço Entre R$2.600 e R$2.700 E o outro exemplo é o NP350-XAA VF3-BR Que é equivalente ao X50 Mas o X50 vem com o i7 de oitava geração E o VF3-BR vem com o i7 de geração E novamente o preço não muda muito Tanto o X50 quanto o VF3-BR custam em média R$3.000 Tanto esses notebooks que eu citei quanto as suas equivalências Os notebooks parecidos Vem com o MX110 Então o chip de vídeo não mudou É só a geração do processador mesmo Bom, agora eu vou te falar o porquê que eu não recomendo que você compre esses notebooks com processadores de sétima geração Se você não sabe qual que é a diferença entre um processador de sétima geração para um de oitava geração Saiba que é grande Os processadores Intel Core tiveram um grande avanço da sétima para a oitava geração Tanto que um i5 de oitava geração se compara a um i7 de sétima geração Então eles evoluíram muito Entre as melhorias, por exemplo Que os de oitava geração tem o dobro de núcleos que os de sétima geração Mas existem outras melhorias que os caras também fizeram Então compensa para você De repente pagar R$100, R$150 a mais em um notebook que tem um processador de oitava geração Do que economizar estes R$100 ou R$150 E ficar com um notebook que tem um processador de sétima geração Agora, se estes notebooks com processador de sétima geração Estiverem em uma promoção, por exemplo E a diferença de preço tiver tipo de R$300 Aí, opa, aí já é uma outra história Aí pode valer a pena Então se a diferença no preço for de R$300 para cima Aí vale a pena Mas se for abaixo disso Não compensa muito A marca chegou a lançar ainda uma outra opção Com o i5 de sétima geração E sem GPU dedicada Apenas a GPU integrada E este modelo foi o NP350XAAJD1BR Só que eles tiraram este modelo de linha Talvez porque eles tenham percebido que o valor chegou muito próximo Aos com processador de oitava geração E que não ia dar boa Se você conseguir economizar R$300 nessa diferença de preço Você pode aproveitar, por exemplo Usar esses R$300 para comprar um SSD Que é aconselhado para qualquer tipo de notebook Para resumir totalmente o assunto Prefira os notebooks Expert X40 e X50 Que possuem processadores de oitava geração Do que os VD1BR ou VF3BR Que possuem processadores de sétima geração A menos que a diferença de preço entre eles Seja igual ou acima de R$300 Se você quiser ficar por dentro Sobre possíveis ofertas Desses carinhas que eu comentei nesse vídeo Ou então de repente de outro notebook Eu aconselho que você acesse o nosso site E se mantenha aí Por dentro das nossas redes sociais Facebook, Instagram E até mesmo os grupos no WhatsApp e no Telegram Para que você não perca nenhuma novidade Beleza? Talvez seja um bom momento também De você deixar o seu like O seu gostei embaixo do vídeo Se inscrever no canal Se você não for inscrito Seja muito bem-vindo Ativa o sininho Para que o YouTube te conte Quando postar umas novidades E é isso Eu vou ficando por aqui Mas eu vejo você no próximo episódio Aquele abração Boas compras E até lá Boas compras